Livro, Você é o Melhor de Deus, de Telle Osborne, capítulo 6. O amor comprovou o valor que você tem. É maravilhoso quando você capta o ponto de vista de Deus e a atitude dele para com você e sua vida. A seguir, leia alguma coisa daquilo que o Senhor diz a nosso respeito no Novo Testamento. Portanto, agora, desde que fomos declarados justos à vista de Deus, pela fé em suas promessas, podemos ter na realidade paz com Ele por causa do que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Romanos 5.1, Bíblia Viva Ele nos colocou neste lugar de mais alto privilégio, onde agora nos encontramos, e nós, confiante e alegremente, ansiamos pelo dia que realmente nos tornaremos tudo quanto Deus tem em mente que sejamos. Poderemos sempre reguer a cabeça, pois conhecemos quanto o Senhor nos ama. Agora nós nos alegramos nesta nossa maravilhosa relação nova para com Deus, tudo por causa do que o nosso Senhor Jesus Cristo fez ao morrer pelos nossos pecados, fazendo-nos amigos de Deus. Romanos 5.11, Bíblia Viva Lembre-se destas três declarações. Primeira, Ele nos colocou no lugar de mais alto privilégio. Segundo, confiantes e alegres, ansiamos pelo dia em que realmente nos tornaremos tudo o que Deus planejou para nós. Terceiro, alegramos-nos com a nova e maravilhosa relação, tornando-nos amigos de Deus. Como Deus atribuiu alto valor a um aldeão Um querido aldeão, que tinha uma hérnia terrível e uma perna manca, foi para uma das nossas cruzadas. Na primeira noite, soube que Deus atribuiu tão alto valor a ele, a ponto de dar seu filho para redimi-lo. Criou na mensagem e Jesus o curou completa e instantaneamente. Na noite seguinte, aquele homem carregou sua filha para a cruzada. Ela tivera poliomielite e ficar aleijada. Ao ouvir o evangelho, ela também creu no Senhor. Foi salva e curada milagrosamente, assim como seu pai. Conseguiu andar, correr, pular tão bem quanto qualquer outra pessoa. O aldeão também levou a sua irmã louca. Ela precisava ficar acorrentada a uma árvore, como uma fera, porque estava totalmente insana e violenta. Quatro homens ajudaram a levá-la para a cruzada, a segurá-la e a mantê-la quieta durante a reunião. Enquanto ensinávamos, o poder do Senhor estava presente para curar. Lucas 5, 17 Os espíritos malignos que tinham tomado posse da mente daquela mulher saíram, e ela foi completamente restaurada pelo poder e pela presença de Cristo. Esses milagres maravilhosos foram operados naquela família, mediante a fé na palavra da promessa de Deus. Aquelas pessoas descobriram que o Senhor não só lhes atribuía alto valor, como também pagou um alto preço para redimi-las. Ele as amava e queria habitar nelas. O princípio do valor dado por Deus Essa é a mensagem que ministrei para aquele pai. Fé em Deus. Pessoa alguma nunca lhe havia contado que ele, um pobre aldeão africano, era valioso para o Senhor, que sua filha paralisada e incapacitada era vital para o plano divino, e sua irmã demente, espumando e uivando como um animal selvagem, era tão valiosa para o pai que ele pagara o preço para ela ser restaurada ao seu estilo de vida. Esse foi o princípio que abriu a porta para uma nova e poderosa fé em Cristo e no seu amor. Aquele aldeão recebeu a fé por meio da descoberta das verdades divinas, enquanto as ensinávamos. A descoberta o capacitou a invocar o Senhor com fé, e sua família inteira foi abençoada e restaurada à paz com Deus e a uma nova e vibrante saúde física. À medida que descobri o princípio do seu valor para Deus e do amor intenso que Ele tem por você, poderá invocá-lo pela fé, e o milagre de que necessita será operado. Veja as minhas mãos, eu sou Jesus. Em uma de nossas cruzadas na Índia, um estudante universitário, jovem e arrogante, ficou na parte de trás da multidão com os braços cruzados, fervendo em fúria. Ele ficou pensando no que poderia fazer para que nós, pregadores estrangeiros, fôssemos forçados a sair da cidade, pondo fim à nossa influência sobre o seu povo. No entanto, enquanto pregávamos a respeito de Jesus e orávamos, o Senhor repentinamente apareceu aquele jovem ativista político. Quando Jesus olhou diretamente nos olhos dele, ele abriu as mãos transpassadas pelos pregos e disse, Veja as minhas mãos, eu sou Jesus. Então, com um suave sorriso e olhos de compaixão, desapareceu. O jovem caiu de joelho, chorando, e recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Mestre. Contou à multidão o que lhe acontecera, e centenas de pessoas aceitaram o Senhor. Aquele homem viu o Senhor e teve a vida transformada para sempre. Percebeu o preço que Deus pagara para comprovar quão alto o valor atribuía a ele. Tendo pregado para as multidões, em mais de 70 nações, conheço alguma coisa a respeito das doutrinas e dos ensinamentos dos grandes fundadores religiosos do mundo, Maomé, Buda, Confúcio, dentre outros. Jesus Cristo foi o único que morreu pelos seus seguidores. Foi o único que os amou suficientemente para entregar sua vida por eles. Ele foi o único que ressuscitou dentre os mortos e voltou para viver e continuar seu ministério de amor por intermédios daqueles que creem nele. Quando Jesus voltou da sepultura, não lhes deu uma preleção a respeito do seu sofrimento e seu amor por eles. Simplesmente mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado. Mostrou-lhes as marcas dos pregos e a ferida feita pela lança que traspassaram seu corpo. As marcas dos pregos comprovaram seu amor. Sua mensagem foi Paz seja convosco. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Lucas 24, 36, parte B, 39, parte A e 40. Foi assim que ele fez com aquele jovem em nossa reunião na Índia. Abriu as suas mãos e disse Veja as minhas mãos. Eu sou Jesus. As chagas dos pregos eram a prova do seu amor. Jesus Cristo é o único que tem as chagas dos pregos nas mãos. Nem Confúcio, nem Maomé, tampouco Buda possui-nas. Jesus carrega as chagas eternas que comprovam o valor que Deus dá a mim e a você. Esse é o princípio da verdade que abre a porta para a sua nova vida com Deus. Ele lhe atribuiu alto valor. Se chegar alguma vez a duvidar disso, lembre-se das chagas de Cristo, a prova do valor que ele lhe dá hoje, do jeito que você está, pois ele o ama. Jesus o comprovou. Você pode confiar no seu amor. Capítulo 7 Autoestima estável Criado à imagem de Deus, você é o tipo de ser que pertence a ele. Certo artista foi atraído por um mendigo que estava sentado no outro lado do caminho. Pensando na obra de Deus em cada ser humano, o artista perceptivo pintou o homem conforme imaginou que ele se tornaria. Depois chamou o mendigo para ver a pintura. Esse sou eu? Perguntou o mendigo. Essa é a pessoa que eu vejo em você, respondeu o artista. Se é esse o homem que você vê em mim, declarou o mendigo com um olhar de novos propósitos, então esse é o homem que eu serei. Estime o que o Senhor estima. O valor concedido por Deus a você não depende de genes especiais de pais superiores. Seu valor diante de Deus não é medido pelos seus bens, pela cor da sua pele, sua inteligência superior, nem sua educação formal. Criado pelo Todo-Poderoso, você é uma parte dele. É justo que estime o que o Pai estima e valorize aquilo que ele valoriza. Milagres de todos os tipos começam a acontecer quando você descobre e aceita o seu valor e potencial. A Bíblia diz, somos feitura sua. Efésios 2,10, parte A. Feito a imagem de Deus O homem que escreveu a maioria dos salmos ficou maravilhado diante da maneira de Deus fazer os seres humanos. O máximo da autoestima positiva e estável ocorre quando você pode dizer Eu aceito o alto valor que Deus atribuiu a mim. Quando puder fazer desta forma, passará a cooperar com Deus e conseguirá desenvolver o seu melhor possível no mundo. A importância da autovalorização O valor próprio o libertará do ciúme, porque você nunca mais vai querer ser outra pessoa. O valor próprio apagará toda a inferioridade, porque você está na classe que pertence a Deus. Ele em você é maior do que qualquer pessoa ou poder fora de você. 1 João 4,4 O valor próprio eliminará o medo do fracasso ou da derrota, porque trabalhando juntos nada poderá impedir você e Deus. O valor próprio lhe dará coragem, porque descobrirá que com Deus operando na sua vida, você se tornará invencível. O valor próprio fará com que você se levante em posição reta, endireitando os ombros, olhando para o futuro com nova confiança, andando com passo regular e subindo até o nível da importância para a qual Deus o criou. 1 João 4,5 1 João 4,5